E aí galera, beleza? Puxir aqui, e eu estou aqui para fazer o unboxing da Airsoft, 19 anos que eu comprei da Cyber, vamos abrir ela aqui já, eu já facilitei aqui porque eu estou só com a mão Vamos rasgar aqui já, não tirei a nota fiscal que está aqui, olha só galera, que lindo A caixa né, vamos ver só, acho que é um segurançozinho manual, só que está em várias vindas aqui, ah tem português também, já sai dessa marca aqui, vamos ver o que fala na caixa primeiro, vamos falar alguma coisa, aparentemente não, então, é, garantia limitada de 90, olha, tem garantia limitada de 90 dias galera, então, dois meses aí, quer dizer, três meses, é isso aqui, é isso que não importa, é essa aqui que é a Airsoft, o que geralmente as Airsoft você compra em Spring pela, pelo Mercado Livre, por outras coisas aí, elas são, é, 0.12 que vem né, então não é muito bom, vamos lá, vou, vamos ver o carregador dela aqui, cara, muito bonito viu, olha que massa, cara, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, mas eu tô vendo um detalhezinho nele aqui ó, isso é massa, vamos lá, aqui é 19.11, eita, deixei pesadinho, ah na, na verdade é que ela tá meio engarranchada, é meio leve mesmo, eu tenho Tem uma Glock galera, da Cybergun, essa trava aqui não é funcional que eu já to vendo, não funcional, então não funcional também, e a ativa dela é bem leve, é uma arranca muito bonita galera, muito massa, tem um circuito aqui ó, máximo 1 Joule, deve dar uns 200 e poucos FPS aí, deve ser boazinha ela é toda em polímero, não tem nada em metal, e essa aí é só, vou colocar o carregador dela aqui e não vou conseguir ver né, vou tentar arrumar uma posição que vocês consigam ver aqui, pera aí. Então galera, vou mostrar aí como é que foi o carregador, só insere aqui e dá um porradão, entendeu? Eu vou, tem um retém do carregador aqui ó, não é um B10, entendeu? Vou remover, vou carregar uma munição aqui e disparar para vocês verem como é que é o disparo dela. Deixa eu ver se ela é forte mesmo. Agora para carregar você tem que colocar a bolinha aqui e pressionar ela um pouco viu? Ela vai entrar aqui ó, tá vendo a bolinha? Tranquilo né? Beleza. Vamos lá, faz força com essa mão, com a mão direita, com a mão dominante. Pega com essa pegada ou essa, essa aqui é melhor galera, como pode ser essa? Essa aqui e faz a ação. Beleza? Vamos ver como é que é. É, ela é bem legalzinha, dá para sentir bem. É, a construção dela eu acho que ela é um pouquinho pior do que o bloco que eu comprei. Mas aí a gente vai vendo com o tempo né galera, eu vou customizar ela toda, vou mostrar no canal. Como é que vai ser a customização dela, viu? Então é isso aí galera, até o próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!